Música O 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Foz realizou mais uma formatura. A solenidade aconteceu na manhã desta quinta-feira. 19 de abril é marcado pela celebração do Dia do Exército Brasileiro. E para comemorar essa data tão importante, o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada de Foz do Iguaçu realizou uma cerimônia de formatura e também uma homenagem a autoridades presentes. O comandante Pontes, responsável pelo batalhão, destacou a importância de todas as missões do pelotão para a região e para o país. Então o contingente de um pelotão nosso foi lá para o Haiti, ficou sete meses lá na missão da ONU, sendo ao mesmo tempo braço forte e mão amiga lá, apoiando uma operação brasileira, uma ação brasileira de, digamos, de vulto internacional. Então mandamos também uma companhia inteira, cerca de 120 homens, lá para o Complexo Namaré, no Rio, para fazer parte de uma operação de garantia da lei e da ordem, quando eles estavam com problemas sérios lá no Rio de Janeiro. Braço forte. Mandamos gente na época das Olimpíadas, que foi um grande evento, precisava de muita gente, mandamos mais gente lá para as Olimpíadas, mais cerca de 50 militares daqui para apoiar na parte de segurança lá. Braço forte. Aqui na área, semanalmente, estamos junto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Receita Federal, fazendo bloqueios, combatendo os crimes transfronteiriços, apreendendo arma, apreendendo munição, apreendendo drogas. Além disso, o presidente veio aqui, fizemos a segurança do presidente, fomos o braço forte. Nossa banda toca lá no setor de oncologia do hospital aqui da cidade, dando um pouquinho mais de carinho para o tratamento dos pacientes, mão amiga. Então nós nos orgulhamos de ser o braço forte e a mão amiga aqui na área. A população presente na cerimônia pôde presenciar a marcha dos soldados em conjunto com a banda do Exército. Todos muito orgulhosos dos formandos e também felizes pela atuação do Exército na região. O 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado é parte integrante e indissolúvel da sociedade Foz do Iguaçu. Então a presença de todo esse pessoal aqui só vem a materializar essa integração nossa com a sociedade. E é muito importante, nos deixa honrados e nos deixa felizes e ver que a gente está cumprindo bem a nossa missão aqui em prol da nossa região. Um curso de fotografia especialmente preparado para ensinar alunos da terceira idade. O curso Fotografia para Melhor Idade aborda técnicas básicas de composição fotográfica para deixar as fotos mais interessantes. A atenção da dona Maria Ozerina é total na explicação da professora durante o curso de fotografia. O objetivo é não perder nenhum detalhe durante a aula. Eu estou amando o curso, é uma novidade para mim. Assim como ela, outros participantes fizeram parte do curso de fotografia, oferecido pelo Centro Universitário UDC em parceria com o Escritório Brasil, da Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade. A ideia é desenvolver as ações que envolvam a comunidade. Eles merecem também, né? Eu acho que o papel da academia, da universidade, é esse. É um papel para a comunidade do que ela veio fazer, fazer a diferença para a sua população. Então a gente trabalha com universitários jovens, adultos, e a terceira idade às vezes sempre fica excluída, porque, ah, não, já passou da sua idade. Não, eles estão também retornando à universidade e tendo essa importância também no papel. Tanto é que essa parte gratuita, para que eles tenham essa condição de voltar aos estudos, sabendo que eu também tenho condições de estar estudando, eu também tenho condições de estar em uma universidade. E amanhã ou depois tem uns que até escolhem fazer um vestibular e entrar para um curso realmente regular. Então isso é importante para que eles chamem a atenção deles e a comunidade é muito importante. É o que a gente, o papel nosso da instituição, é a responsabilidade social de o que nós estamos fazendo aqui. Formando profissionais para o mercado de trabalho, mas também trazendo eles de volta para dentro da universidade e dizer aqui é a sua casa também. A professora do Centro Universitário DC ensina os alunos as técnicas de fotografia. Neste primeiro contato, é claro que a aula teria que ser com um aparelho celular, já que todos estavam conectados a essa tecnologia. Eu sempre gostaria de melhorar as fotos que eu tiro, às vezes tremida, embaçada ou com fundo escuro. E agora eu estou aprendendo a manusear melhor o celular, que há muito tempo eu uso e tem coisas que a gente não procura, né? A coordenadora geral do Centro Universitário DC fala dos próximos cursos a serem oferecidos gratuitamente. Para a gente é uma experiência muito grande, que nós estamos, o Brasil está iniciando. É um respeito que tem com as pessoas que dizem da melhor idade, que estão aí sendo produtivos ainda, são pessoas que têm condições de estar estudando, estar produzindo e não estar parada em casa pensando só em doenças. Então nós estamos fazendo cursos rápidos para que eles venham até a instituição. Nós já fizemos de plantas medicinais, agora estamos fazendo fotografia. A semana que vem nós temos a parte de memória, de fisioterapia, da outra de alimentação saudável para a terceira idade. Então são cursos onde eles vão participar dessa vida acadêmica para que eles tenham condições de dizer, eu estou aprendendo, eu continuo aprendendo e ensinando também, porque eles têm muita coisa que nos traz para ensinar. É uma experiência muito boa. E a gente leva o que nós estamos fazendo para esses congressos internacionais. O ano passado nós levamos, eu fui para Barcelona, nós levamos as experiências que nós temos feito com eles. esse ano, pelo segundo ano, estamos indo para a China para que realmente leve o que está acontecendo já. De início, mas não estamos acontecendo. A seguir, as novidades da 15ª edição da Feira do Peixe Vivo. Afeira do Peixe Vivo. Afeira do Peixe Vivo. Afeira do Peixe Vivo.